A paz do Senhor, crianças, estamos aqui. Mais uma vez, para dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem com vocês? A nossa revista é Vamos Orar. A nossa lição de hoje é a nossa lição de número 4, que diz Quando eu oro, o Papai do Céu me responde. Vamos começar orando ao Papai do Céu? Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e vamos para a nossa oração. Papai do Céu, obrigado por nos ouvir e nos responder. Obrigado por esse lindo dia. Fala em nossos corações através dessa lição. Amém. A nossa frase do dia fala assim Eu posso falar com o Papai do Céu. Eu posso, você também pode, porque nós já aprendemos a falar com o Papai do Céu. Como que nós podemos falar com o Papai do Céu? Através das nossas orações. Muito bem. A nossa lição de hoje ensina que Deus responde as orações, mas precisamos ter convicção disso. Muitas pessoas têm dificuldades de entender o não e o silêncio de Deus, que também é uma resposta das nossas orações. O Senhor sabe o que é melhor para nós e o melhor momento para acontecer. Às vezes a gente faz um pedido ao Papai do Céu e demora um pouquinho de tempo para nós sabermos da resposta. Mas na palavra de Deus fala que até no silêncio, até no silêncio do Papai do Céu é uma resposta. Às vezes ele demora um pouquinho, mas no tempo certo ele responde as nossas orações. Para guardar no coração, a tia fez aqui um fogo. Depois vocês vão entender o porquê dessa chama. É que a nossa história fala sobre um fogo. Então vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 7 e versículo 7. A tia, antes de falar aqui, para guardar no coração, a tia vai ler aqui com vocês na nossa Bíblia. Eu creio também, a tia está com uma Bíblia aqui, ilustrativa aqui, infantil, né? Que eu creio que vocês também têm aí na casa de vocês. Vamos ler em Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Que diz assim, pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrarei-se, batei e abri-se-vos-á. Na nossa revista está assim, ó. Peçam e vocês receberão. Que é a parte B do versículo. Está escrito em Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Vamos ler com a tia, a tia vai ler e vocês repetem. Peçam e vocês receberão. Peçam e vocês receberão. Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Mateus, capítulo 7 e versículo 7. Muito bem! Vocês acharam bonito? Muito lindo ficou esse fogo da tia, né? Agora a gente vai falar sobre a nossa história. A nossa história de hoje fala sobre o profeta Elias. A tia fez aqui o meu profeta Elias. Muito bonitinho o nosso profeta Elias. Vamos saber o que tem a ver o profeta Elias com o fogo. Que a tia fez essa chama aqui, né? Vamos então. Nessa história, o Papai do Céu respondeu a oração do profeta Elias. Que é um homem que pediu a Deus para mandar fogo do céu, para queimar o altar. Porque as pessoas não acreditavam que só o Papai do Céu era poderoso para isso. Mesmo que ele demore um pouquinho para nos responder. Ele sempre ouve as nossas orações. E para falar de Elias, a gente tem que também falar sobre o rei Acabe. A tia fez aqui um rei. Então, nós vamos falar sobre o rei Acabe. Que está ali no seu palácio, no seu castelo. Juntamente com os seus servos e a sua esposa, a rainha Jezabel. O rei Acabe orava a um deus falso chamado Baal. Ele adorava a um deus falso que chamava Baal. A tia fez aqui um altar a qual eles acreditavam. E eles oravam a esse deus falso. Ele, a sua esposa, a rainha Jezabel. E todos os seus servos ali do rei também começaram a pedir a esse deus falso. Eles iam ali pedir a esse deus. Será que esse deus falso respondia as orações deles? Vamos saber, né crianças? Se aquele deus falso conseguia responder aquelas petições e aquelas adorações que eles estavam ali, orando. O rei Acabe orava a um deus falso chamado Baal. Ele pedia para Baal que mandasse chuva. Mas a chuva não vinha. Porque era um deus. Então, Deus falou ao profeta Elias. Falou para Elias. Elias. Para Elias se apresentar ao rei Acabe. E Elias então saiu da sua caverna e foi falar com o rei Acabe. E disse ao rei Acabe. E foi falar com o rei Acabe. Vamos ver o que aconteceu, né crianças? Elias se apresentou ao rei Acabe porque a falta de alimentos em Samaria. Já estava escasso a falta de alimentação. E o povo já não era obediente mais a Deus. Porque com Jezabel, era muito idólatra. Ela adorava a Baal, que era um deus falso. E convenceu ao rei o seu marido e aos seus servos a também adorar o deus de Baal. Só que ele não respondia as orações. E naquela época havia muita seca. Então, a sua alimentação a terra já não produzia. Porque para a terra produzir, a gente precisa dar chuva. Não é, crianças? A gente já aprendeu em algumas lições sobre isso, né? Quando Deus manda a chuva do céu, molha a terra. A terra fica bem molhadinha e começam a nascer as flores, os frutos. Que é o que dá, não alimenta a nossa vida material. Então, eles começaram a adorar aquele deus. E aquele deus não respondia. E aquela seca estava muito grande. Mas, Elias, como era um profeta que adorava o papai do céu. Ele adorava o papai do céu. E tudo que ele pedia ao papai do céu, o papai do céu respondia a ele. Então, quando o papai do céu falou com Elias para ele ir falar com o rei, ele não teve medo. Ele foi porque ele acreditou e sempre acreditava que Deus tudo poderia fazer para ele. E ele foi, então, ter com o rei, falar com o rei. A tia já falou aqui sobre a esposa do rei, a carne, que chamava Jezabel. E era uma rainha muito má. Ela era a sacerdotisa do profeta Baal. E ela perseguia os profetas de Deus. E manipulava também ao rei a adorar ao deus falso, que era Baal. Então, Deus mandou o profeta Elias, depois de muito tempo, ir ao palácio falar com o rei. Com o rei Acabe. E Elias foi. E o rei Acabe disse a Elias, até que enfim você resolveu aparecer. Sabe que eu estava atrás de você para matá-lo. Será que Elias ficou com medo naquela hora? Não, crianças. Elias não teve medo. Porque ele confiava no Deus vivo. Ele sabia aonde ele poderia ir. E se Deus falou com ele, ele tinha que ir e enfrentar o rei. Ele não teve medo. E assim ele foi até o palácio, né? Então Elias falou ao rei Acabe. Vamos fazer uma prova do poder de Deus. Para ver qual Deus irá responder com fogo sobre o altar. O Deus que nos responder é o Deus verdadeiro. Então Elias disse, vamos fazer um altar de pedra. E assim Elias foi com o rei e fizeram aquele altar de pedras. Olha o rei e fizeram o altar de pedra e assim o rei chamou todos os seus sacerdotes para adorar ao Deus de Baal. Será que Deus de Baal ouviu? E Elias ficou ali também junto deles e vendo eles fazerem aquela adoração, né? Vamos ver se Deus respondeu. Ali eles começaram a cantar, dançar e oravam e gritavam e dançavam e pulavam e na água do fogo descer. Então Elias disse, disse ao rei, olhem mais alto para o seu Deus. Quem sabe ele está dormindo e ainda não acordou? Orem, vamos, façam, dançam mais, olhem mais. Quem sabe o Deus Baal, que é o Deus que vocês servem, ele acorde e venha mandar fogo ao holocausto. Aí começaram novamente e cantaram e dançaram e pularam e nada de Deus responder. Por que, né crianças? Porque eles estavam adorando a um Deus falso. Eles não estavam adorando a um Deus verdadeiro. Então chegou a vez de Elias. Então Elias orou para o Papai do Céu. E sabe o que aconteceu? O Papai do Céu mandou fogo naquele holocausto e queimou todo aquele holocausto. E até o que estava à sua volta. Então aquele povo, a partir desses dias, ficou sabendo quem era o Deus de Elias. Que era o Deus verdadeiro. Que então não adiantava mais eles ficarem orando, dançando e falando com aquele Deus falso. O Deus falso não poderia fazer nada por eles, né? Mas sim o Deus de Elias. E através da oração, da confiança que Elias tinha com o Papai do Céu, Deus mandou o fogo que consumiu aquele holocausto. E não mandou só o fogo, que logo depois que o holocausto foi queimado e ao seu redor, Deus também mandou chuva e começou a chover. E o povo ficou muito feliz, muito contente. E o povo começou a agradecer a Deus. E sabe o que o povo dizia? Só o Papai do Céu é Deus. Só Deus, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E começou a ser grátis a Deus. E começou e aprendeu a orar ao Deus verdadeiro. Que bom, né, criança? Quando a gente aprendemos a fazer as coisas certas. A ser obedientes ao Papai do Céu. Muitas das vezes a gente está triste, aborrecida, achando que não vai alcançar na nossa bênção. Às vezes a gente está buscando, está orando, pedindo para o Papai do Céu algo. E Deus demora um pouquinho para responder. E às vezes a gente fica com aquela dúvida nos nossos pensamentos. Mas, quando a gente põe o propósito no nosso coração e ora com fé ao Papai do Céu, Ele responde no momento e na hora certa. Então, para não ficar só nas palavras da tia, a tia vai colocar um louvor para vocês, que diz assim. Esse louvor é do Radical Esquides. É o louvor Elias e o profeta de Baal. Elias enfrentou os profetas de Baal E orassem ao seu Deus para que houvesse algum sinal O que nada aconteceu e ao seu Deus ele clamou E mostrou o seu poder, mandou fogo lá no céu Fogo, fogo, fogo deixe altar Fogo, 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 o Senhor pode matar Fogo, fogo, fogo sem cessar Fogo, fogo até Jesus voltar O reino de Jesus, nosso Salvador Louve ao reino dos reis, o único Senhor Para quem me disse a glória O poder e a autoridade Desde o tempo de Elias Até a eternidade Fogo, fogo, fogo ressaltar Fogo, fogo, o Senhor pode matar Fogo, fogo, fogo sem cessar Fogo, fogo, fogo até Jesus voltar Fogo, 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 o Senhor pode matar Fogo, fogo, fogo sem cessar Fogo, fogo até Jesus voltar Fogo, 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 fogo deixe altar Fogo, fogo, o Senhor pode mandar Fogo, fogo, fogo sem cessar Fogo, fogo até Jesus voltar Fogo, 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 fogo deixe altar Fogo, fogo, o Senhor pode mandar Fogo, fogo, fogo sem cessar Fogo, fogo até Jesus voltar Fogo, fogo, fogo neste altar Fogo, fogo, o Senhor pode me mandar Fogo, fogo, fogo sem cessar Fogo, fogo, a pele nos voltar Agora, crianças, vamos fazer a nossa oração final Agradecer a Deus por esses momentos que passamos juntos Por aprender mais uma história de fé, de confiança e adoração ao nosso Deus Quero agradecer a todos vocês que estão aí sempre nos ouvindo Nos abençoando Aprendendo juntamente com a gente Sobre a palavra de Deus Então a gente não pode ter dúvida Como está escrito lá em Mateus Capítulo 7 e versículo 7 Peçam e vocês receberão Vamos encerrar nossa aula E para vocês, crianças Para a missão de casa Se vocês quiserem fazer Podem fazer um lindo desenho de um fogo De uma fogueira E pintar bem bonito Porque vocês sempre vão lembrar Que foi o Papai do Céu Que mandou fogo lá do céu Quando Elias orou e pediu E Deus respondeu com fogo Para queimar o holocausto Vamos olhar o Papai do Céu E agradecer por todas as coisas Papai do Céu Nós te louvamos e te agradecemos Por esses momentos lindos Maravilhosos na sua presença Por aprender Senhor Jesus Mais uma porção da Tua Palavra Nós somos graças a Ti Continua nos guardando Nos protegendo E nos abençoando Vai de encontro a todos Que precisam de uma benção especial Hoje Em nome de Jesus Amém Tchau crianças Até a próxima aula Tchau 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 Tchau